E aí pessoal, vamos para mais uma geometria aqui na Belenze Air Pneus Vamos ver como é que eles estão aqui de serviço Sábado passado, muita gente não conseguiu ser atendido Na verdade até saí, porque não tinha tempo para aguardar O que é que eles estão aqui? Então tá né pessoal, vamos saindo aqui Da Belenze Air Pneus, vamos saindo E não foi necessário fazer a geometria em si Porque estava tudo no verde, tudo direitinho dentro dos indicativos, dos indicadores Dessa vez, pela primeira vez foi feito então Uma, como é que eles chamam, trocar de lugar os pneus Em X, geralmente sempre colocava o de trás para frente e o da frente para trás Dessa vez foi feito em X então Adoro o Hill Holder aqui do carro, que não deixa ele correr para trás nas subidas aí Nas inclinações Ué, estão em obra lá, vamos ter que desviar Putz, vamos ter que dar uma desviadinha lá Então pela primeira vez fez em X, porque todos, 99% dos carros gastam pneu sempre do lado passageiro Por causa da inclinação do asfalto Ah, tem um evento aqui de escola E aí a gente vai ter que mudar de posição Ah, é os cachorros aí Ah, uma caminhada com o cachorro Que legal E aí fizeram em X, ele me mostrou Eu mesmo fiquei olhando os pneus ali, né Realmente sempre o pneu Já vem acompanhando já umas duas ou três trocas Acho que eu vou um pouquinho mais adiante, não vou sair nessa aqui Duas ou três trocas que eu já vim acompanhando Eu vi que geralmente aquele lá é o que gasta mais No Azira também é a mesma coisa Na Toyota Fielder também é a mesma coisa Acho que eu vou mais numa rua, lá em cima Lá em cima eu vou seguir Acho que aquela lá é a rua do... Que passa, sai da pasta rodoviária Então vai ficar melhor pra mim aqui Assim espero, né E é isso aí, pessoal Ótimo atendimento Café, água Tudo certinho Tem a sala de espera É, acertei bem na rua que eu queria sair aqui Que é a rua da rodoviária de Novo Hamburgo Uma subidinha bem forte E só tenho a agradecer aí o pessoal aí que fez o ótimo atendimento Opa, não, na verdade não é essa rua É sim, é essa aqui mesmo É essa rua mesmo aqui É que eu sempre lembro da... Não, realmente É uma rua mais abaixo, eu acho Uma rua mais acima Tá bom Saí no lugar que eu mais ou menos quase queria Eu ia sair numa outra lá em cima, naquele prédio E aí sempre bem atendido Pessoal ali, muito gente boa ali A gente faz amizade aí com o pessoal da... Não é reparação É da manutenção automotiva, né E... E... Faz amizade Aqui então eu ia sair aqui na frente dessa estética aqui, ó Que seria a rua aqui assim Estética muito boa Se vocês querem fazer um serviço aí automotivo Vejam com eles aí Vale a pena É isso aí pessoal Curte, compartilha Comenta, inscreve no canal E não deixe de compartilhar nas redes sociais Valeu, aquele abração